No Vale do Jequitionha, na cidade de Almenara, a Polícia Militar prendeu dois homens, um de 21 e outro de 23 anos, suspeitos de envolvimento no tráfico de drogas. Na operação que resultou na prisão da dupla, foram apreendidos 14 buchas de maconha, duas balanças, mais de R$ 1.200, seis munições calibre .32 e embalagens para serem usadas e preparar a droga para comercialização.